Galera, acabei de passar no anel rodoviário Uma linha chilena acabou de pegar no meu carro Olha a situação Desse demônio dessa linha Olha aqui Eu vou tirar ela do retrovisor Agora Olha o tanto que essa linha cortou o retrovisor Olha a situação Olha gente, se fosse uma cabeça do motoqueiro Olha aqui Ela entrou no meu retrovisor Olha aqui Ela entrou no meu retrovisor Olha aqui Gente, isso é sério Olha o que ela fez no carro Olha aqui Arranhou o carro inteiro Olha o que ela fez Olha aqui Acabou de acontecer Olha aqui Eu vou puxar isso aqui Gente, isso é crime Olha o que ela fez na pintura do carro Olha aqui Isso é uma cabeça do motoqueiro Olha aqui Não dá nem pra tirar a linha Ela entrou de tal forma Que não dá pra puxar Tem que arrebentar Meu Deus Nossa, um perdido Olha a situação Olha aqui o que ele fez Uma linha chilena Olha Olha aqui Olha a marca Gente, isso é sério Olha o que ele fez no retrovisor Cortou o retrovisor De tal forma Que eu sou o senhor Na avalia Você com a faca Você não consegue fazer isso Olha a situação Meu Deus Olha o que ele fez no retrovisor 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 Olha o que ele fez no retrovisor